Bom dia, bom dia. Essas coisas são tão íntimas, né? Mas já que tu expôs aqui no grupo, né? Quem expõe um problema está, de certa forma, pedindo opiniões. Então eu vou dar a minha, baseado na minha experiência. Não é obrigado a concordar comigo, é apenas a minha opinião. Uma frase que tu colocou ali, está muito triste, decepcionado, e o que me chamou mais atenção foi quando disse assim, Estou sem chão. Eu vou dizer pra ti, eu já passei por essa situação, quando eu tinha lá pros meus 17, 18 anos, e eu sei bem como é essa sensação. Eu hoje em dia, quando explico nos vídeos do YouTube, eu explico pras pessoas assim, é quem passa por essa questão aí da separação. Claro que quem não queria a separação, né? Tem uma dor muito assemelhada ao luto. O sofrimento é parecido. Guardado aí as proporções, quem sofre pela questão do luto, de alguém que morreu, né? Acaba sendo consolado porque aquilo ali ou aconteceu por acidente, ou foi uma doença, ou foi um infarto, alguma coisa assim, né? Foi um motivo de força maior. E é parte da vida, né? A gente nasce, cresce e um dia morre. Agora a separação, ela é muito dolorida porque ali eram duas pessoas que juraram amor eterno, que juraram que iriam construir uma vida juntos, que teriam filhos, enfim, que seriam cúmplices pro resto da vida. E aí essa quebra desse pacto que foi feito, talvez essa traição que fica no ar é que fica a dor maior, né? De ser traído sua confiança, suas promessas, tudo isso. Mas é assim mesmo, gente. Eu sou casado há 30 anos, tenho quatro filhos, sempre repito isso. E a minha esposa não é a minha primeira mulher. Não foi a primeira mulher que eu namorei, ou que eu me apaixonei, ou que eu tive relações sexuais. E a mesma coisa pra com ela. É natural da vida a gente passar por relacionamentos e para que se possa ter um ou outro, é preciso que o anterior não dê certo, né? Não seguiu adiante. E é assim mesmo, cada vez que acontece essa separação aí, ela é dolorida. E aí o que acontece é assim, a psicologia pode explicar isso de várias maneiras, né? Pode chamar isso de apego, da gente de certa forma se sentir meio que proprietário do outro, ou o outro ser nossa propriedade, e isso mexe com a nossa vaidade, com o nosso ego. Então, muitas vezes, essa dor está em cima disso, de perceber que o outro não é a nossa propriedade. E isso também justifica muita coisa. Justifica o pessoal vir procurar as religiões afro-brasileiras e dizer faça o que tem que fazer, mas eu vou fazer ela voltar pra mim ou ele, se arrastando aos meus pés, me pedindo desculpa, submissa. E aí, nesse ponto é que entra o problema. Eu sei que tem muita gente que promete feitiços infalíveis, que tem o poder de nominar a mente de qualquer pessoa. Muitos até falam em... Traga-se o amor de volta e apaixonado, né? Lhe amando. E isso é uma mentira. Porque, por melhor feiticeiro que alguém seja, jamais vai conseguir combater ou retirar o amor de alguém. O amor, eu acredito que seja uma das magias que acometem os seres humanos, e os animais também, por que não dizer, que magia nenhuma consegue destruir. O máximo que um feiticeiro consegue fazer é criar problemas pra essa pessoa, a vida dela entrar numa desgraça, as coisas irem afunilando de maneira que os dois tenham que... o antigo casal tenha que se encontrar novamente, os caminhos voltem a se cruzar, mas isso não vai fazer com que uma pessoa que não ama mais passe a amar. Não é o feitiço que vai fazer isso. Não é a macumba. Uma outra questão é a seguinte. Nós temos uma relação, normalmente, o homem e a mulher. É claro que existem inúmeros casais de vários gêneros e etc. Mas sempre vai estar simbolizado mais ou menos assim, né? O passivo e o ativo e assim vai. Normalmente essa figura da mulher do relacionamento é assim. É a que mais tenta preservar a relação. Isso justifica porque as mulheres tendem a ser muito ciumentas. Estão sempre ali como se fosse a polícia federal ou o FBI, né? Investigando e querem saber tudo às claras e querem saber o que tem no telefone, no celular do cara. Essa perseguição, assim, por investigar... É porque a mulher apenas quer manter a relação, né? Ela custa tomar essa decisão de entrar num relacionamento sério, mas quando entra ela quer preservar isso. Porque pra mulher isso é muito importante. Não que pro homem não seja também, mas pra mulher isso é muito mais... Chega a ser visceral. Porque vivemos em uma sociedade em que a mulher é criada, né? A filha mulher, eu sei porque tenho filha mulher, então eu tenho propriedade pra dizer isso. É muito resguardada, né? Criada pelos pais, muito resguardada. E os pais, principalmente o pai, né? O homem, dizendo que tu tem que se manter casta, tu tem que, de preferência, ser virgem, tu não pode procrastinar, tu não pode estar na luxúria, tu não pode vulgarizar o sexo, tu não pode se entregar pra qualquer um, porque o homem que tu tem que casar tem que ser um cara maduro, trabalhador, porque um monte de coisas, entende? Então a mulher vai sofrendo essa lavagem cerebral desde criancinha. Quem tem crianças pequenas sabe disso. Não deixe uma menininha ficar se misturando muito com os rapazinhos, porque pode acontecer alguma coisa ali de cunho sexual. Então há essa proteção exacerbada sobre a mulher. E essa, entre aspas, virgindade, ou essa escolha do seu companheiro pra mulher é algo que não, na cabeça dela, que não pode errar. Então também há essa questão de a mulher, a partir do momento que casada, não querer se separar também por pressão popular, sabe? Ou pressão familiar. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Que a mulher é a que mais vai preservar a relação, inclusive essa relação estando ruim. Me perdoe os áudios longos, eu me passo aqui no tempo. Então esse papo aí da mulher preservar a relação, assim, mesmo estando ruim, mesmo estando sofrendo, mesmo, muitas vezes, o homem sendo um cachorro sem vergonha, mesmo o homem sendo alcoólatra, viciado em droga, mesmo o homem sendo estúpido, agressivo, ignorante, não sendo carinhoso com ela. Então por essa pressão familiar e social, por entender que ela é responsável por essa relação, porque muitas vezes ela precisa também ter um companheiro para ajudar no sustento dos filhos ou até mesmo ser o responsável pelo sustento financeiro dos filhos. Então tudo isso vai fazendo com que a mulher vá protelando essa separação. Essa sociedade ainda é muito machista. E assim, quando a mulher decide que ela não quer mais, é que nem sexo. Se a mulher diz não, não insista, porque senão vira estupro, é a mesma coisa que no sexo. Quando a mulher decide que não quer, não há Cristo que a faça querer. E quando essa relação passa por muitas discussões, brigas e assim, a tendência é que o casal um se degladie com o outro ofendendo. O marido tende a dizer que a mulher está feia, está velha, está gorda, está com estria, que ela não é ninguém, que se ela se separar dele ela vai passar fome, porque ninguém vai querer ela, e assim vai. Então quando uma mulher se separa e parte para uma nova relação, e expõe essa relação, ela está dando recado para o ex, está dizendo aqui, tu disse que eu era gorda, feia, cheia de estria, que eu não ia arrumar ninguém, está aqui, tem muita gente que me quer, e até mais bonito que tu, inclusive tem mais dinheiro do que tu. Então não necessariamente ela está apaixonada por esse novo rapaz. Talvez ela esteja só dando troco do que ela ficou ouvindo por muito tempo, de que ela não seria capaz de ter mais ninguém, ou que ninguém se interessaria por ela. E não estou dizendo que esse caso se aplica à questão aqui do grupo. Agora falando sobre a questão do que a pessoa colocou aqui no grupo, esqueci o nome dele, só vendo aqui para mim saber. Deixa eu achar aqui, Raoni é o nome dele. Meu irmão, cara, feitiços podem te ajudar. indo diretamente na tua pergunta sobre o Exu ter prometido, segundo o teu relato aqui, ele prometeu em 14 luas, e aí tu já estava na sétima lua, e tu está aí achando que nada vai dar certo. Eu não sou esse Exu, não sei qual o poder dele, não sei o que ele estava vendo para afirmar isso, mas está dentro do prazo. está aqui escrito por ti mesmo. Mas é assim, muitas vezes esses prazos são dados justamente para tu não cair na desgraça, fazer alguma besteira contigo mesmo, para tu não desistir, sabe? Da vida, principalmente. Continuar lutando. É direito, a gente erra, cara, erra. Todo mundo merece uma segunda chance. É assim eu penso, né? A Kim Banda, ao qual eu sou sacerdote, ela diz que todos merecem uma segunda chance e não julga as pessoas, né? Mas eu já digo assim, eu sempre falo isso nas consultas, que 100% de certeza que teremos que ter uma mudança de comportamento nesse caso. Porque se o comportamento fosse legal, né, pra companheira, ela não teria ido embora, cara. Né? Se pra ela estivesse tudo 100%, por que que ela deixaria o casamento, né? Entende? Então assim, a mudança de comportamento 100% de certeza que terá que haver. Aí alguns dizem assim, poxa, mas eu era um cara trabalhador, eu não deixava faltar nada pra ela, eu era atencioso com ela, eu... mas sempre alguma coisa faltou ali, cara. Talvez essa vidinha cotidiana muito igualzinha, isso enche o saco também. Talvez ela tivesse outros problemas de ordem psicológica, de ordem familiar, outras coisas que ela não se sentia ouvida, amparada, sabe? E só dar comida, atenção e não sei o que, às vezes não é o suficiente. A psicologia diz também que vícios em bebida e drogas normalmente são para aquela pessoa uma válvula de escape, a pessoa quer fugir da realidade, né? Então, quem ainda não chegou nesse ponto da bebida e da droga, ele fica ali meio que dizendo, ó, eu tô sofrendo aqui, eu tô com problemas, mas tu não tá enxergando, tu entendeu? E isso é muito complicado, sabe? Enfim, tem coisas que caem em ostracismo, que caem em cotidiano e vai enchendo o saco e aí acontece a separação, né? Isso tudo tem que ser muito bem conversado. Não é um simples charuto, umas velas, umas cachaça, matar uns bichos aí que vai fazer ela voltar. Entende? Não é só isso. Feitiço ajuda, auxilia, principalmente o sacerdote tendo uma boa conversa, né, madura, sem fanatismos, também ajuda muito. Então, assim, os aconselhamentos, né, ajudam muito. E saber que as pessoas não são objetos. Que essa coisa aí de vai mexer com a cabeça da pessoa e ela vai passar a amar, se não amava, isso é mentira. ou que ela vai voltar por hipnotismo, assim, isso não existe também, tá? E aí E aí